Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade Hoje estamos com mais um vídeo da série sobre a batalha Beyblade Com os Bays Metal and Dragon e Lighting and Dragon Então vamos a batalha 3, 2, 1 Primeiro ponto vai para Metal and Dragon 3, 2, 1 Let it rip O vencedor é Metal and Dragon por 2 a 0 Agora teremos a mesma batalha, só que na arena de ataque Então vamos a batalha 3, 2, 1 Let it rip Primeiro ponto vai para Metal and Dragon 3, 2, 1 Let it rip Segundo ponto vai para Metal and Dragon 3, 2, 1 3, 2, 1 Let it rip Vamos lá. O vencedor é Metroid Dragon por 2 a 1. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima.